A pessoa fez a pergunta assim pra mim, Laurindo, o que te motivou a você fazer não só o canal, mas como também a realizar o seu sonho, o que fez você realizar o seu sonho de ter aí um móvel no litoral? Aí o que eu falei pra pessoa? O que motivou foi isso aqui, ó. Vocês vão entender o que aconteceu. Um tempo, alguns anos atrás, junto, a minha anja era namorada, agora é esposa, vim aqui pra uma colônia, uma colônia, e a gente gostava muito, muito de praia, muito mesmo, só que criou aquele desejo de ter um canto nosso, pra gente não ter mais que ficar pagando, pagando, pros outros pagar, não só pousada, depois aluguel, a sub-temporada, ter um canto nosso. Aí o que ocorreu? Num passo de fé, acredite se quiser, passo de fé, eu fui até um local, vi um banner lá, e tomei uma atitude. Naquela época, só pra você entender, naquela época, várias pessoas falaram que eu fiz a pior coisa da minha vida, que eu ia perder, enfim. Mas hoje, olha, hoje eu vejo os frutos que Deus tava gerando lá, ou melhor, a semente que Deus queria que eu plantasse hoje e tá colhendo. E quando eu digo colhendo, não é que é coisas materiais pra mim, não. Então, colhendo eu digo porque, através da minha vida, tô ajudando aí pessoas como você que tá assistindo esse vídeo. Que eu digo mesmo, quando eu digo que seu sonho só depende de você, é verdade, só depende de você. E tô aqui, eu, pra poder te ajudar. Então, voltando, a decisão foi justamente essa. Eu quis, junto aí com a minha esposa, ter um lugar nosso. Não foi fácil, deixa eu falar pra você que foi fácil. É mentira. Passamos aí, sim, alguns problemas, né? Mas hoje, depois de um tempo, você vê como foi bom ter adquirido o imóvel. E hoje tá aí ajudando aí milhares. Tanto o canal tá ajudando milhares e milhares de pessoas. Já bati aí mais uma meta aí de mais de um milhão de visualizações nesse canal. E aí, digo isso pra você. Tanto é que eu tô fazendo um vídeo, você deve tá vendo aí nas laterais. E eu digo com todo o coração. Pensa assim, ó. Se você tem esse desejo aí no seu coração, de você ter um imóvel aqui no litoral, mas talvez não tenha condição. Você pensa isso. Mas não só Deus vai abrir as portas, como você também vai fazer por onde. Então, toma essa decisão. Eu até fiz aí uma minissérie chamada Quais são os passos pra você adquirir um imóvel. Acompanha ela. Vou deixar o link aí até na descrição do vídeo. E o principal, o principal eu já dou os parabéns que você já tá fazendo. Você tá assistindo. Você tá vendo isso. Tá vendo aí os vídeos. Então, já é o primeiro passo. O segundo é continuar na caminhada. Porque não faz o seguinte, não faça a comparação. Muitas das vezes, já é outra orientação que eu digo. Muitas das vezes, a pessoa pensa o seguinte, ah, mas fulano tem a casa lá, eu gostaria mais quase igual. Pensa o seguinte, vê essa pessoa como um alvo. Mas não como algo assim, pô, tem que ser igual. Porque a luta que talvez ela passou, não vai ser a mesma que você vai travar. É diferente. As batalhas são diferentes. Isso que eu digo pras pessoas. Até mesmo na parte, já envolvendo um pouco do financiamento. Quando vai fazer uma simulação, não tem como eu fazer exclusivo pra todo mundo. Eu vou fazer um vídeo pra todo mundo. Não, porque cada pessoa é uma situação. A mesma coisa é você. Então, por favor, presta bem atenção. Se realmente você tem esse sonho, tem esse sonho, olha, eu tenho mesmo, Maurinho. De ter um imóvel aí no litoral, seja pra lazer, seja pra investimento, seja até pra moradia. Que em alguns casos, principalmente os aposentados, enfim, se você tem esse sonho. Então faz o seguinte, presta bem atenção. Se você é inscrito no canal, ou melhor, se você não é inscrito, já se inscreve. Porque sempre vai ter aí, vai ter, ó, vai ter novidades muito legais chegando aí pra você. E o melhor de tudo, totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Outro passo é, faz o bendito do comentário. Comenta aí no vídeo o que você tá achando, qual é, primeiro, o que você tá achando dos vídeos. Segundo, de onde você é. Terceiro, sua dúvida. Pode mandar sua dúvida. Sua dúvida é combustível pra eu fazer mais vídeos. Tanto pra você, como impactar o máximo de pessoas possíveis. E com você do meu lado, junto com ele, ó. Aí não há barreiras. Porque pense o seguinte, Deus é Deus dos exércitos. Ou seja, nunca perdeu. Vou passar uma moto aqui, ó. Ele nunca perdeu e jamais vai perder. Jamais. A palavra diz que tudo que pedirem em meu nome, eu vos darei. E quando diz isso, ó, não é só... Eu acredito muito que não é só a coisa material. É o que tá no coração, o que tá aí, ó. Na sua vida, na sua batalha, do dia a dia. Nas suas lutas, né, do dia a dia. Seja você pai, mãe, empresário, autônomo. Eu atendo também bastante autônomos. Então, bora lá, cara. Bora fazer a realização do sonho. E ele não é só o final. É o início. Por isso que eu digo pras pessoas. Visualiza o sonho. Você tá acreditando? Então, perfeito. Se inscreve no canal. Depois disso, faz os comentários pra tirar suas dúvidas. Depois disso, vem aqui fazer a visitação. E aí vai indo. As coisas vão acontecendo. Só que, não pense você que é um estalar de dedos. Demora. Demora um time pra isso acontecer. Tô até fazendo esse vídeo em virtude de uma pessoa que pediu. Olha que engraçado. A pessoa falou o comentário. Falei, vou fazer. Porque até então não tinha feito. Dessa maneira aqui, né? Ainda mais aqui no marco. Então, esse vídeo é exclusivo pra você aí. Perfeito? Mas não se esquece. Não se esquece. Eu preciso da sua ajuda. Aurelio, como assim? Eu preciso da sua ajuda. Vou detalhar melhor ainda. Se você não fizer o comentário, como é que eu vou poder te ajudar? Se você não for inscrito, você não vai receber aí os vídeos. Eu não tô nem pedindo pra você vir aqui fazer a visitação. Não é essa a questão. Não é essa a questão. O que eu tô pedindo é pra que você... Tá aqui, tá um sol danado. Soando aqui. O que eu tô pedindo é fazer parte do seu sonho. Mas pra fazer parte do seu sonho, há de concordar comigo que você tem que falar um pouquinho, né? Eu já sei que é o imóvel na praia. Eu já sei que você quer ter um tempo aqui seu pra ter tranquilidade, paz. Eu sei disso. Mas é o seguinte. Pra chegar nisso aí, eu preciso que você se manifeste. Por isso que eu digo. Quando o seu sonho só depende de você. Você tem que falar. Como é que eu vou falar? Muito simples. Faz o comentário. Seja aqui, né? Nessa rede que você tá vendo esse vídeo. Ou seja em qualquer outras redes sociais. Mas eu tô despolemizando tudo. Várias redes sociais aqui. Tô vendo aqui porque eu vou atravessar a rua aqui. Apesar que eu falo isso que é padrão São Paulo, né? Que a gente vira isso. Mas aqui não tem carro, criticamente. Mas vamos lá. Continuando. Então, se... Faz o comentário. Novamente. Vou repetir de novo pra ficar gravado. Se inscreve no canal. Independente de onde você tá vendo isso. Se é no Instagram, no YouTube, no TikTok. Não interessa. Se inscreve. Depois. Faz o comentário. Depois de fazer o comentário. Compartilha esse vídeo. Depois, Laurindo. Começa a ver os outros vídeos. Que são tudo gratuitos. Tanto é que eu vou deixar outro link aí. De um ebook gratuito aí pra você. Dicas incríveis de como adquirir o imóvel aqui na praia. Depois. Vai ter outro link aí. Se você tá interessado em financiamento. Vai ter dúvidas. Olha isso. Vídeos exclusivos só pra financiamento. Só pra você que quer saber financiamento. E aí depois, Laurindo. Vai ter também outro link. Que é de um outro canal meu. Que só falo só. De como adquirir imóveis aqui no lateral. Tudo isso gratuito só pra você. Perfeito? Mas pra isso, por favor. Se inscreve no canal. E bora lá. Cada dia, melhor.